Se as águas de esta vida quiserem te afogar Segura, na mão me lhes e vai Se as tristezas de esta vida quiserem te afogar Segura, na mão me lhes e vai Segura, na mão me lhes e vai Segura, na mão me lhes e vai Pois ela, ela desceu te levará Não trevas, na mão me lhes e vai E não vamos para trás Segura, na mão me lhes e vai Se a chorada é pesada E pegada, na carga ligada Segura, na mão me lhes e vai Orando, jejuando, confiando e confessando Segura, na mão me lhes e vai Segura, na mão me lhes e vai Pois ela, ela desceu te levará Não trevas, chega adiante Segura, na mão-me lhes e vai Segura, na mão me lhes e vai Segura, na mão me lhes e vai Se a chorada é pesada Jesus Cristo prometeu, prometeu e jamais te deixará Segura a mão de Deus, que vai Segura a mão de Deus, segura a mão de Deus E ela te sustentará, não tem mais, será diante E não voltas para trás, segura a mão de Deus, que vai Segura a mão de Deus